Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo galera vou estar mostrando para vocês a como remover, como tirar a senha do seu Huawei Nova 11 Primeiro você vai entrar no ícone configurar, vai descer para baixo até a opção de biometria e senha Aqui você clica em desativar senha da tela de bloqueio, clica em desativar novamente, vai pedir a sua senha que você tem atualmente Você coloca, clica no botão azul e prontinho rapaziada, já removemos a senha Para desbloquear o celular é só passar o dedo na tela que já não tem senha, beleza? Então esse foi o vídeo, se eu te ajudei não esqueça do like, deixa o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube E se for possível se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo